Velho Carreiro Podia estar no lamaçal mais pregoso Bastava ela dar apenas um sinal Fazia ouvir gemer cocão dentro do barro E os bois tirando o carro do terrível Pantanal Somente a moça aboiada obedecia Sem o seu grito o velho carro não saía Somente a moça aboiada obedecia Sem o seu grito o velho carro não saía Um dia a moça adoeceu e aqueles bois Outro carreiro não queriam respeitar Era preciso que ela viesse à janela E desse ordens pra boiada caminhar Até que um dia sem ouvir a voz da moça Puxaram o carro a passos lentos pela estrada Por que levavam o seu corpo no caixão Doar uma flor de estimação pra sua última morada Esse mistério ninguém sabe se não foi A voz da moça do além do campo foi Esse mistério ninguém sabe se não foi A voz da moça do além do campo foi Daquele dia todo se modificou Tanta tristeza tomou conta do lugar O velho carro que era dela se venciou E a boiada nunca mais quis carregar E sentimento por perder a companheira Foram morrendo um a um pelos currar Quem somos nós pra entender da mãe a dor Como cabe tanto amor nos corações dos animais Esse mistério ninguém sabe se não foi A voz da moça do além do campo foi Esse mistério ninguém sabe se não foi A voz da moça do além do campo foi PétilБo P政ência E o palácio PEPIC 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 Vamos, amor Vamos, amor Assim Vamos, amor